Bateu aquela vontade de comer aquele doce gostoso? Pois é, você já conhece a Sodier? Se não conhece, tem que conhecer, porque a Sodier possui mais de 300 lojas no Brasil inteiro e duas em Orlando. E é uma delícia. Vocês não têm noção, a Sodier só usa produtos da Nestlé. Então, quando a gente fala em Nestlé, a gente sabe que é coisa boa, não é? E não entra outro produto na Sodier que não seja Nestlé. A Sodier também é perfeita agora para essa época de verão, para nós levarmos os salgadinhos da Sodier, os petiscos da Sodier para deixar congelado na praia, para poder comer sem precisar ir para a cozinha. Enfim, a Sodier, ela salva a nossa vida quando a gente quer comer um docinho é um salgado muito bom. Aqui em Porto Alegre, a Sodier tem uma loja na Otnie Maier, na Zona Sul, mas você também pode pedir pelo delivery. O paru tá aqui no Merci. Cadê Vidal? Cervou...